Os quatro bandidos descem correndo do Fiat Uno em direção à vítima. Só que o quarteto, atrapalhado, esqueceu de puxar o freio de mão do carro, que começou a descer de ré com as portas abertas. Ao perceber a atrapalhada, um dos marginais começa a correr atrás do veículo para tentar pará-lo. Outros dois também correm logo em seguida, mas ninguém consegue alcançar. O automóvel desce com velocidade e a porta do motorista quase é arrancada ao bater contra uma pilha de tijolos. O veículo faz uma curva na rua e um dos marginais se desequilibra e cai. Enquanto os três entram no Fiat Uno para fugir, o quarto bandido vem correndo. Ele ainda teve tempo de pegar o relógio e também o dinheiro que estava com a vítima.